Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Inspiração Underline Ale, eu sou a Alessandra Estorial e estou aqui para dizer a vocês que hoje os projetos estarão bem legais, como eu disse, sobre festa junina. Teremos três projetinhos para enfeitarmos a nossa mesa junina. Espero que vocês fiquem comigo. Se gostarem dos projetos, compartilhem, dê o joinha e vem comigo! Olá, olha eu aqui de volta para dizer a vocês que a gente vai fazer três projetinhos para a gente enfeitar a nossa mesa junina. Espero que vocês gostem. O primeiro projetinho é feito com, que é isso gente, rolo de papel higiênico que a gente joga fora. A gente vai fazer um porta guardanapo temático de festa junina e o que a gente vai precisar é do bolo, a gente precisa da caneta para fazer a marcação, a gente precisa da tesoura, a gente precisa de um retalho de chitão com tema junino, a gente precisa da cola de silicone, de uma régua para fazer a medição e vamos iniciar e eu vou mostrar a vocês que é super fácil. Primeiro de tudo, a gente tem que ter a consciência que se a gente precisa colar, a gente tem que fazer a medição, não muito grossa do papel, do rolo do papel e nem muito fina. E o tecido tem que ser cortado, lembrando que se eu corto o papel higiênico, três dedinhos, o tecido tem que ser seis, porque ele tem que ir por dentro. Se eu cortar dois, o tecido vai ter que ser quatro. Então, vamos fazer a medição correta por aqui, pela régua. Então, vai ser, o rolo vai ser três centímetros de espessura. Aí eu vou, passo o risco com a caneta e corto. Aí fica assim a espessura dele, do porta-guarda-marc. Aí aqui agora é o tecido. Quando a gente tomar como medida o tecido, a gente tem que perceber que a gente tem que deixar a espessura de um dedo para dentro e outro dedo. Ou a gente mede também com a régua. Então, eu vou fazer assim, tentar seguir a medição, já para cortar. Vou tirar essa pontinha aqui para ficar mais, mais linear. Então, eu venho com a cola de silicone e coloco por toda a superfície do rolo de papel higiênico. Ajuda até a endurecer ele um pouco. E vou com o dedo, me descendo. Depois, eu pego o tecido temático da festa de vinho. Como vocês estão vendo, deixando a sobra. Para baixo e a sobra para cima. Tem que ficar bem no meio. Depois eu venho, coloco mais cola. Completo com o restante do tecido. Se quiser, pode cortar o excesso do tecido. Ou completar. Eu prefiro cortar o excesso. Coloco mais cola. Claro que a gente tem que esperar ir secando. Para facilitar o tecido ficar para dentro de forma correta, eu dou pequenos picotes. Assim. Vê se dá para vocês perceberem. Ao redor. E todo o tecido. E agora eu venho por dentro. E coloco a cola. Passo a cola e vou colocar no tecido para dentro. É bem simples. Às vezes a gente quer fazer uma festa com algum tênis específico. A gente só pega o tecido e vai fazendo. Do outro lado a gente faz do mesmo jeito. Picota. Essa técnica para esse picote. Também serve quando a gente vai encapar o caderno. Para não ficar feio. Para a gente ter um acabamento legal. A gente também picota o caderno. Quando vai encapar também livros. Finalizou. Agora a gente vai partir para o próximo projetinho. Que é o identificador de comida. No caso ele é super simples. E mais uma vez eu vou usar o famoso palitinho de dente. É bem simples mesmo. Eu vou fazer uma bandeirinha. Com esse papelzinho aqui amarelo. Onde eu vou colar a bandeirinha aqui. E vou colocar o nome do alimento. É super simples. Vou medir nessa bandeirinha. Que não pode ficar muito grande. Mais ou menos ela ficou. 4 centímetros. Aí a gente vem. Agora eu corto. Faço o formato da bandeirinha. Existem dois formatos clássicos da bandeirinha. Tem o formato pontudo. E o formato. Assim. Como eu já fiz muita bandeirinha. Eu já faço já no olho. Mas tem uma tecnicasinha. Bem mais simples de fazer. Que eu vou mostrar a vocês. Aí eu vou pegar aqui. Um lápis. E vou escrever o nome de uma comida. Junina. No caso. Bolo. Milho. Milho. Que quando a gente faz uma festa. A gente tem que identificar qual é a comida. Porque cada um vai se servir. Tem que saber que comida é. Aí eu vou. Dobro um pouquinho. Coloco a cola. E coloco o palito de dente. Então é bem legal. Quando a gente tem uns identificadores. É uma coisa simples. Mas que faz a diferença. Quando a gente tem um identificador de comida. A gente pode fazer isso. Em formato de bandeirinha. Agora festa junina. Mas a gente pode fazer os identificadores. Para colocar. Em qualquer festinha. Então. Vamos para o próximo projeto. Que agora vai ser. Várias bandeirinhas. Para enfeitar. Bolo. Para enfeitar a mesa. Eu escolhi duas cores. Escolhi azul. E escolhi amarelo. Mas vocês podem fazer bandeirinhas. Com diversas cores diferentes. Eu vou precisar de dois palitos de churrasco. Eu vou precisar também de cordão. A cor do cordão. Vocês escolhem. E as cores também dos papéis. Então eu venho aqui. Como são bandeirinhas pequenas. Porque são para enfeitar. As comidas. Os bolos. Então tem que ser bandeirinhas. Bem pequenininhas. Vou fazer a medida. Mais ou menos. De seis centímetros. Não. Dois. Três centímetros. Porque a gente vai precisar dobrar. Aí eu vou marcando. Três centímetros. Três centímetros. Vou marcando. Para ser mais rápido. A gente junta. Todos os papéis. E corta de uma vez. O meu caso aqui. Eu só tenho dois. Aí eu marco de uma vez. E já corto. As tirinhas. As minhas bandeirinhas. Pontei três centímetros. Por. Vamos ver. Para ficar proporcional. Eu vou fazer. Três por dois e meio. Então vai ser três por dois e meio. Vou fazer um picotezinho aqui. Três por dois e meio. Pronto. Aí ficou assim. Então para fazer a bandeirinha tradicional. Eu faço uma marcaçãozinha no meio. E corto assim. Se dá para ver. Essa é a bandeirinha. Para dentro. E se quiser fazer o outro tipo de bandeira. É ao contrário. Veja as duas bandeirinhas clássicas. Uma corta para dentro. E a outra corta para fora. Então eu vou fazer. Algumas bandeirinhas dessas. E daqui a pouco. Eu volto para mostrar para vocês. Para montar o cordãozinho de bandeirinhas. Só um instante. Agora com todas as bandeirinhas. Cortadas. Eu vou. Eu tenho dois tipos de bandeirinhas. Eu vou alternar as bandeirinhas. Para ver como é que fica. No meu caso. O bolo que eu vou usar. É um bolo pequeno. Então eu coloquei poucas bandeirinhas. Mas se o bolo fosse grande. Seria. Teria que ser mais bandeirinhas. Então mais ou menos aqui. Eu tenho. Dez ou onze centímetros. Eu tenho que ser o dobro de cordão. Eu teria que ter mais ou menos vinte centímetros. Porque eu tenho que lembrar que eu tenho que amarrar essas bandeirinhas. Tem que ficar assim. Então vamos lá. Depois vocês vão ver a diferença que isso faz. Eu venho aqui e dobro a bordinha dela. Tem que ser as bordinhas tudo com tamanho parecido. Para não dar diferença. Eu faço isso em todas as bandeirinhas. Quando a gente vai fazer também um cordão de bandeira grande. Para enfeitar uma sala. Para enfeitar uma parede temática. A gente faz dessa mesma forma que eu ensinei. Só que ela é grande. Proporcional ao tamanho do lugar. Então eu venho aqui. Coloco cola. Nessas dobrinhas. Abro as dobras. Coloco a cola. E depois eu vou colocar no cordão. Cada bandeirinha. Dessa forma. Uma um pouco próxima da outra. Tem que ir esperando secar. Aos poucos. É assim mesmo. Que a gente está trabalhando com cola. E daqui a pouco a gente vai ter. Uma dica bônus. Para vocês. O que será essa dica bônus, hein? O que será? Não sei o que será ela. Mas quem ficar comigo até o final do vídeo. Vai saber. Estamos quase finalizando aqui. Esse aqui demora um pouco. Porque tem que esperar secar. Que toda a peça que usa cola. Para decoração. Precisa esperar. Fique pronto. Depois que fica lindo assim. A gente vai agora. Colocar no palito. Vamos fazer um nozinho no palito. Ó. Nozinho do cordão. No palito. Isso aqui vai dar toda uma diferença. Vamos fazer esse mesmo detalhe do outro lado. A gente dá um nozinho. Passa a peça dentro. Só um momentinho. Trabalho de manuais. Ainda mais pequenos. Agora eu corto o excesso. Corto outro excesso. E a bandeirola decorativa tá pronta. Daqui a pouco eu volto pra mostrar a vocês a quarta e última dica. A quarta e última dica. Bônus pra vocês é. Como a gente pode receber de forma simples e agradável. Um amigo ou um familiar. Com coisas que a gente tem em casa. Aqui tá um bolo de milho. Aqui foi um porta guardanapo que eu fiz. Aqui foi umas bandeirinhas. Um identificador do bolo. Um prato de sobremesa. Um garfo de sobremesa. Um garfo de sobremesa. Um jogo americano. E uma bandejinha. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês gostaram dessa dica. Vocês compartilhem. Ativem o sininho. Dê o joinha. Um grande abraço para todos.